Aí, gente, foi bom o nosso bate-papo, né? Ó, deu pra dar uma passeada em vários assuntos. Entender um pouco da vacina, entender um pouco da Covid, da tal de pega de novo, não pega de novo, né? Entender sobre qualidade de vida. A gente continua aqui assim. Agora, a gente vai pro artesanato. Porque o artesanato, ele pode ser, sim, uma fonte de renda extra, mas também, ó, uma terapia. Arteterapia. Por isso é que a gente sabe que o artesanato funciona como arteterapia. Então, hoje, a Flávia Ribeiro, direto de Pouso Alegre, Minas Gerais, vai nos ajudar. Ela está via Skype e vai nos ensinar a pátina descascada. Flávia, boa tarde. Como vai você? Boa tarde, Cláudia. Tudo bem? Tudo bom. Que gostoso falar contigo aí em Pouso Alegre. Pouso Alegre é uma cidade calma, Flávia? É uma cidade industriária, né? E comerciária. É uma cidade de 150 mil habitantes. Ah, então é uma cidade grande. Eu já pensava assim, é um pouso alegre, algo mais tranquilo. Mas então ela tem agitação. A terapia do artesanato entra, então, com força total aí, né? Sim, o artesanato aqui está se destacando muito e é uma coisa que está trazendo muitos benefícios aqui para a nossa cidade. Que jóia. Então, vamos compartilhar agora com as nossas meninas. Pátina descascada. Mostra para a gente como é que fica o resultado final. Olha, nós vamos fazer uma viagem hoje para Portugal, Cláudia. Nós vamos passear por aqueles ladrilhos hidráulicos, o famoso azulejo português, que foi levado para Portugal e é um marco da cultura portuguesa desde 1498. Então, a minha proposta aqui é uma página descascada, que ela pode ser feita tanto no papel de decopagem, no guardanapo de decopagem, quanto no stencil, né? E também no papel de scrapbook. Esse daqui foi feito no papel de scrapbook. Tá, jóia. Perfeito. Lindo, 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 hein? Meus parabéns pelos seus trabalhos. Amei. São lindos, Flávia. Muito obrigada. Parabéns. Vamos começar a técnica, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é impermeabilizar a nossa peça com bomba laca incolor ou quintiana. Tá? Isso vai ficar a critério de cada um de vocês. Após aplicar a mesma laca, nós vamos colar o papel. Nessa caixa aqui, eu escolhi colocar o papel de decopagem. Então, eu não preciso passar tinta branca por baixo, porque o papel ele já cola e ele já faz aquela camada de proteção. Após eu aplicar o papel, eu vou passar uma camada de verniz. Pode ser verniz acrílico, fosco ou brilhante. Ou até mesmo resina acrílica, tá? Isso vai depender de cada um de vocês. Posso secar no soprador ou no secador. Depois eu venho com uma camada generosa de bomba laca incolor. Esse processo aqui é muito importante, porque a goma laca vai garantir a selagem aqui do nosso papel. Após eu aplicar a goma laca e esse cor, eu vou aplicar uma camada de cera e pasta incolor. Pego uma buchinha e aplico a cera aqui em toda a minha peça, tá? Depois que eu aplicar a cera, eu não posso mais utilizar nem o secador e nem o soprador. Esse processo aqui precisa secar natural. Após eu aplicar a cera, eu venho... Aqui tá a minha tinta. Eu escolhi trabalhar com a tinta bege e uma tinta amêndoa. Eu venho aqui com a minha buchinha. Eu mesclo aqui um pouco da tinta branca e um pouco da tinta amêndoa. E vou dando leves batidinhas aqui na minha peça. Tá? De forma abundante aqui na tinta. Tá bom? Venho aplicando aqui, venho mesclando essas tintas. Aplico aqui com bastante carinho aqui, pra ter certeza que não ficou nada descoberto. Após eu aplicar aqui, Cláudia, ela vai ficar assim, ó. Lembrando que aqui eu não posso colocar o soprador. Tem que deixar secar natural. Quando ela secar, eu venho com uma espátula. Aqui eu tô usando uma espátula de confeiteiro. Porque eu acho que a gente pode dar utilidade a outros utensílios que a gente tem. Se você não tiver espátula, você pode usar tesoura ou também uma faquinha sem serra, tá? Aí você vem descascando sua peça, ó. Aqui você vai descascar conforme o seu gosto, tá? Ou mais ou menos. Cláudia, daria pra fazer essa técnica numa parede ou não? Dá também. Nossa, deve ficar lindo, né? Dá pra fazer parede, metal. Ela fica bonita, Cláudia, porque ela fica parecendo aqueles azulejos que tá descascando, aqueles com marcas do tempo. Então, fora você vê azulejo, fora você vê tinta. Então, esse é o interessante dessa técnica. A pessoa vai tirar conforme o tanto que ela quiser, tá? Aqui eu já adiantei um pouquinho o processo. Eu gosto de deixar assim, porque aí parece que tá assim o azulejo e ele se decompôs com o tempo, né? Após eu fazer esse processo aqui, eu pego o meu pincel de cerdas puras, aplico o gel envelhecedor. Eu molho aqui o gel envelhecedor aqui no meu pincel, que é no gel envelhecedor. Retiro o excesso do bandinho. Tá. E venho nos cantinhos, dando uma sujeirinha, pra ficar aquela marca de sujeira. Fica mais real ainda. Muito lindo, tô amando. Fica mais real. Isso. Depois que eu passar essa camadinha, eu faço uma camada fina aqui. O que eu gosto de fazer? Eu pego massa acrílica, pode ser massa acrílica de parede, ou pasta de modelagem. Pego uma espátula fininha e venho aplicando uma camadinha aqui, ó, pra ficar como se fosse uma massinha descascada aqui, ó. Uma camada bem leve, tá? Dou uma passada aqui. Depois eu venho com gel de novo, agora que essa massinha secar, porque a camada é bem fina, ela seca super rápido. E venho por cima também, fazendo o efeito da sujeirinha. Jóia. Jóia. Veja que é uma técnica simples, mas uma técnica de bastante efeito, e que você pode trazer aí em peças decorativas, em paredes, metais, vidros. Eu já tô imaginando, Flávia, uma mesa assim. Olha, deve ficar a coisa mais maravilhosa, né? E fica lindo. O pessoal depois pode aplicar também aquela resina líquida, que tá se usando muito. Então fica uma mesa muito charmosa também. Imagino. Ai, muito obrigada, Flávia. Deixa eu dar uma olhadinha nas coisas que você tem aí atrás de você. Vou mostrar pra turma. Gente, olha quanta peça que ela tem linda. Os acabamentos especiais. Né? Lindo, lindo. É a Flávia Ribeiro, lá de Pouso Alegre, nossa professora do dia. Vou passar aqui os seus contatos, Flavinha. Flavinha, muito obrigada. Um beijo. Obrigado pra você. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, a Flávia tá no Alecrim Personalizados, tá? Tanto no Face quanto no Instagram. Alecrim Personalizados. Agora, no Insta, não tem o S. É Alecrim Personalizador. Alecrim Personalizador, tá? Aí você já pode acompanhar todo esse trabalho lindo da Flávia. E eu não sei se caiu a ficha pra você, mas pra mim eu já comecei a pensar. Tá? Às vezes a gente fala assim, artesanato é coisa que as mulheres gostam, que é mais delicado. Meus amigos, agora eu quero falar com os maridos aí em casa, que de repente estão precisando se reinventar. Olha, trabalhar com restauração de móveis, com transformação... Sabe aquele móvel antigo? De mogno, que tá descascado, aquele negócio avermelhado, que não se usa mais? Você lixa tudo, deixa no osso, aplica uma parte na descascada dessa. Você vende por muito mais, tá? Ou então deixa a casa toda bonita, você tá precisando aí de uma fazenda especial pra deixar o seu cantinho aconchegante. Bora? Pensa, porque Deus colocou dentro de você uma caixa de dons e talentos. Vamos usar isso tudo que tem aí dentro? Vamos inventar coisas novas, correto? Tchau.